Que tal um tênis com estabilidade, conforto e a sensação de gravidade zero? Conheça o Under Armour Infinity 3. Fala corredores, tudo bem? Bem, chegou a versão número 3 de um tênis que oferece estabilidade, conforto e agora a sensação de gravidade zero. E que algumas pessoas ainda não conhecem, nem a marca e nem esse modelo. Mas eu estou aqui para te ajudar com vocês todos os detalhes do Under Armour Rover Infinity 3. Eu vou te mostrar ele de pertinho, em todos os detalhes e daqui a pouco eu volto. Olha que tênis bonito, olha só. Vamos lá então? De pertinho o Under Armour Rover, tá aqui ó, Rover Infinity 3. Olha só, parte de fora. Parte de dentro. Ele tem umas cores bem bonitas, essa aqui é uma delas, quem gosta ele é um pouco mais discreto. O símbolo do Under Armour aqui, também em cinza, para poder sobrepor aqui ó, material diferente. E só aqui que está escrito o nome dele ó. Com detalhe refletivo, bem bacana. O cabedal dele é em duplicação de tecido jacuar, com uma malha, que eles chamam de Energy Web. Bem interessante, mesmo olhando assim ó, ele é bem respirável, tá? E eu corri com ele no sol e ele não esquentou, como algumas pessoas falaram que ele esquenta, não esquentou. Ele estava fazendo muito calor lá em Cabo Frio, tá? Ele é todo revestido assim ó. Tem costura só aqui, na junção da parte da frente com a parte de trás do cabedal e não machuca ó. É bem acolchoado, tanto lá de fora, tanto lá de dentro, bem confortável. Ele tem uma biqueira, que é um, tipo um laminado de TPU, que dá mais suporte aqui ó. Tá vendo? Bem reforçado, tanto aqui, quanto também nos passadores. Olha só esse detalhe, é meio que emborrachado. Que é também o mesmo material aqui do símbolo da Under Armour e também aqui atrás no calçado com essa parte refletiva. A forma dele não chega a ser uma forma largona. Como eu estava mostrando, vou falar com você já já sobre isso. É uma forma até um pouco mais estreita do que o modelo anterior, tá? Ele ficou um pouco mais enxuto, porque o anterior era muito brutão, ele era muito armado. O que esse aqui não é. Mas ele é bem confortável, olha só. Cabe tranquilamente o pé, você fica com os pés aqui bem tranquilos aqui dentro. Quem gosta de tênis com forma um pouco mais larga, vai curtir esse tênis aqui com certeza, tá? A língua dele é uma língua bem generosa de tecido, bem confortável. Caracteriza que é um tênis realmente de rodagem. E o colar também é de um material bem confortável. Eu não gosto de correr sem meia, mas pra quem curte aí ó, pode ser bem tranquilo de não machucar correndo sem meia tranquilamente com esse tênis aqui, tá? Contraforte. Tem contraforte? Tem, tá vendo só? Ele é bem rígido, dá boa integridade ao tornozelo e calcanhar, porque é um tênis que preza muita estabilidade. Ele tem muito conforto, mas ele preza muito a estabilidade e com isso a segurança também, integridade, tornozelo e calcanhar. É um tênis pra categoria de amortecimento e estabilidade, tá? Então quem vai buscar pra correr esse tênis é quem tá querendo começar a correr, quem tá buscando, quem tá com sobrepeso, quem quer um pouco mais de tranquilidade pra poder correr, um pouco mais de segurança, longas rodagens. Quem tá buscando um tênis, quem tá buscando um tênis estável, essa aqui é uma boa pedida, tá? A entressola dele, olha que bacana. Aqui que começa a tecnologia. É um... tem uma... essa malha pretinha. Isso aqui é uma malha, você consegue ver? Tipo uma redinha, que dá uma compressão, chama Energy Web, que ela molda a espuma de rover, que é a tecnologia de entressola, da Under Armour. Então ela pressiona pra poder te devolver cada vez mais energia com a pressão que você coloca durante a corrida. Então ela segura pra poder não explodir. E aí te dá o retorno de energia que você precisa de acordo com as passadas. E ele tem essa plataforma aqui, ó, rover, que é meio que um armado, né? Não é plástico, tá? É borracha. E aí ele vaza pro seu lado pra ele dar a sensação que é o que a Under Armour diz, que dá a sensação de gravidade zero. Tá vendo essa parte cinza aqui? É o vazado do rover aqui da entressola, que já vem pro seu lado. Além de ter borracha injetada em vários pontos do tênis, na parte da frente e na parte de trás, pra dar ainda mais conforto e tração. Então aqui que funciona a sensação de gravidade zero que a marca tanto diz nesse modelo, tá? Tipo de pisada é neutra, drop dele é 8mm, esse aqui é tamanho masculino 41, vamos ver quanto que ele pesa na balança, então. Então, o Under Armour Rover Infinity 3 41 masculino na balança, 304 gramas. Tá aí então todos os detalhes do Under Armour Rover Infinity 3. Viram só? Esse tênis que é bonito, confortável e muito tecnológico. Dentro de um dos pés, o pé direito, ele tem um chip aqui embarcado, que ele conecta ao aplicativo do Under Armour, o MapMyRun. Ele transmite todas as informações da sua corrida direto pro aplicativo. Se você aí, de repente, esqueceu o relógio, a bateria do relógio descarregou, não se preocupe. Ele vai te passar todos os dados direto do seu tênis pro aplicativo do seu celular usando o MapMyRun. Você baixa aí o aplicativo, é de graça, e ele faz tudo sozinho. Só sincronizar com o tênis que ele realmente corre pra você. É muito louco. E ainda tem um programinha ali de treinamento, pra quem não tem treinador, quer umas dicas de treino. Ele traz muitas métricas. Não só esse aqui não, tá? Vários modelos do Under Armour têm esse chip embarcado no calçado, e esse aqui também tem, tá? Então fica ligado, aí de repente, você tem um Under Armour em casa, confere aí se ele tem esse chip interno, e conecta com o MapMyRun, que de repente você nem sabia, né? Como eu disse, por incrível que pareça, algumas pessoas não conhecem esse modelo, ou não conhecem a marca Under Armour. Esse, que pra mim, é um dos tênis mais estáveis do mercado. Ele já era um dos mais estáveis na sua versão número 2. Tem vídeo aqui no canal que eu mostro ele, uma outra cor, uma outra roupagem que ele tinha. Inclusive, eu achava ele até um pouco brutão, você olhava assim a forma dele, muito grandão, muito largão. Confortável, demais, demais. Mas você olhava ele assim, você achava que ele é um tênis brutão. Mas ó, não é não. Ele é bem flexível. A impressão, ela te engana em alguns momentos, que é esse caso aqui. Ele é muito estável. Então, quem busca esse tipo de calçado? Quem está começando a correr? Quem está com sobrepeso? Quem busca um tênis com mais conforto, com mais segurança, está voltando de lesão? Outro detalhe importante. Esse tênis aqui vai super bem, sabe onde? Se eu morasse lá na minha cidade, no interior de Minas, lá em Cataguases, que corre aí, paralelipípedo, sobe e desce calçada, ruas irregulares, mas, excelente opção, que ele vai te dar esse conforto, essa sensibilidade, essa segurança. Eu que corro aqui em Copacabana, no ciclovia, é moleza. Mas tem muita gente pelo Brasil que não tem ciclovia para poder correr e corre nessas condições. Paralelipípedo, sobe e desce calçada, ruas irregulares. É uma excelente opção aqui para, de repente, te ajudar a ter mais segurança durante a corrida, evitar a lesão, por que não? É uma excelente opção. De repente, se você não conhece, está conhecendo agora. Olha só. Ele vem com algumas novidades em relação ao modelo anterior, que é esse esquema aí, essa sensação de gravidade zero, um pouco mais de conforto. Ele vem remodelado o seu cabedal. Ele ficou, como eu disse, ficou um pouco mais estreitinho, menos robustão, menos brutão, com essa cara mais simpática e, realmente, muito confortável. Continua bonito e esse visual futurista que a Under Armour traz para esse modelo aqui. O Under Armour Rover Infinity 3. Ele é um tênis para longas e médias rodagens. Mas eu faria aí com ele até uns 21k, porque eu achei ele um pouquinho pesado, mas é muito do gosto de cada um. Já falei aqui em vários vídeos que eu achei o tênis pesado e já teve gente que não achou tanto assim. E vice-versa também. Tem gente que acha o tênis leve e eu acho pesado. Tem gente que eu acho o tênis pesado e a pessoa acha que é leve e por aí vai. É muito do gosto de cada pessoa, tá? Eu achei ele um pouquinho pesado e farei com ele tranquilamente até 21k. E você que não conhecia esse modelo, gostou? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com um amigo, um amigo que está buscando uma nova opção de calçado, está procurando um tênis com mais estabilidade, com conforto, com mais segurança, está começando a correr agora, quer voltar a correr, está com sobrepeso, quer um tênis inteligente, com um design diferente, está aí uma boa opção o Under Armour Rover Infinity 3. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, trazendo review de calçados pra vocês aqui. Esse tênis foi lançado recentemente, já trouxe pra vocês aqui o review, pra vocês poderem conhecer e saber se vale a pena. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, no Telegram, tudo é. Programa uma quilometragem sempre com K, usa a nossa hashtag, Programa uma quilometragem tudo junto, comprou esse tênis aqui a partir do review, ou já tem ele também, posta a nossa hashtag aí, correndo com ele, pra gente dar aquele joinha bacana, e ver que você está curtindo esse modelo da Under Armour, pra poder ver aí, e dar aquele incentivado dos seus treinos também, certo? E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus